Salve, salve galerinha do meu canal, iniciando mais aquele vídeo pesado pra vocês Fidelizando o like, fidelizando os comentários Deixa sua opinião do que você tá achando do nosso conteúdo E hoje eu vou trazer um conteúdo de opções binárias pra vocês aí Trazer umas operações, mostrar minha análise Espero que vocês gostem Vamos trazer também um vídeo sobre entretenimento O que tá acontecendo aqui na minha casa e tal, meu dia a dia Hoje a gente... Hoje não né, esse vídeo já foi gravado A gente fez um café aqui em casa E acompanha aí, sempre... O café que eu falo é... A gente torrou, morreu Minha mãe colheu esse café aí, daqui mesmo E o café é natural Então, acompanha o vídeo que tá pesado Vamos pras operações agora Bora ver as operações É... Sempre, cada vídeo eu vou tentar trazer alguma coisinha que vai ensinar vocês Beleza, pessoal? Então, bora pro vídeo Primeira entradinha do dia, pessoal Aqui é uma resistência, uma região de resistência Beleza? Ela deu uma esticada depois de uma tendência de alta E eu peguei e fiz uma venda E acabou dando um loss aqui pra gente, tá pessoal? Mas como tá numa tendência muito forte de alta Na hora que ela formar uma primeira vela vermelha Eu já posso pegar e vender pra próxima Naquele parâmetro de entrada que eu sempre faço Pois aqui inteira, que é uma região de resistência Aqui atrás tem vários topos e fundos Pessoal, acabei perdendo a entrada Não vi o tempo da vela, ó Ela subiu A primeira vela vermelha desceu Aí a segunda era a nossa entrada, ó E a gente acabou perdendo essa oportunidade Mas tá bom Logo, logo aparece outra Pessoal, aqui ela esticou até uma região de resistência, tá? Uma resistência Ela tá numa zona de venda aqui E eu fiz uma venda Tá? Vamos ver aqui o resultado dela Talvez possa ser que ela rompa essa região Acabou sendo uma derrota, tá pessoal? Mas é aquele parâmetro de entrada Na hora que ela formar uma vela vermelha Quando ela começar a descer Que aqui é uma região de resistência Fez a primeira descida Na próxima a gente já vende Então pessoal, ela fez a primeira vela vermelha Na segunda eu acabei demorando pra pegar Olhando onde eu peguei Tá vendo, ó E eu acabei tomando um loss Tá? E mesmo que eu tivesse pegado ali, ó Talvez seria um empate Ou até uma vitória Mas acabei tomando um loss, pessoal Pessoal, fiz uma venda aqui, ó Chegou até uma resistência Deu uma esticada pra baixo De força De retração É... E eu peguei um delay lascado aqui Era pra pegar mais ou menos aqui, né? É... A venda Ele me jogou lá embaixo Mas tá bom Eu tô acreditando que vai descer com força Tá? Então vamos ver até o final dessa vela Como que vai ser Finalzinho da vela Tomou um loss Ou foi um empate? Loss Foi um loss Mas é isso, pessoal Hoje o dia tá ruim Vou parar por aqui Tem dia que tá bom Tem dia que tá ruim Quando tá ruim Você não se opera Quando tá bom Você estrala o pau no gato E boa Agora eu vou lá no rancho do Zetão Vou lá ajudar Na produção do conteúdo de lá agora Fazer umas gravações Como eu disse pra vocês Tô com esse projeto aí De ajudar o canal da minha tia A produzir conteúdo É... Tô também fazendo no canal da minha mãe Então Eu tô adiantando Alguns vídeos no meu canal Produzindo conteúdo A todo vapor no meu canal Pra que Eu consiga produzir conteúdo Pro canal da minha tia Pro canal da minha mãe É... Talvez Pro canal da Mayla Vamos ver se ela realmente quer Gravar vídeo Enfim E outras pessoas que podem Tá entrando na nossa vida aí Que não conhecem nada De... De editar um vídeo De capa De nada E às vezes quer ter... É... Quer ter um sonho De ser um youtuber, né? Então Tem tudo isso aí Tem a gravação com o Will Tem... Nossa, tem muita coisa Então Vamos lá No rancho do Zetão agora Fazer essa... Essa gravaçãozinha ali Pro canal deles E eu também vou trazer um pouquinho Lá do rancho Aqui nesse canal Aqui nesse vídeo mesmo Pra vocês verem O local Como que é Chegando aqui no rancho do Zetão A gente vai produzir o conteúdo aqui Fideliza aí Mostrar pra vocês Mais um dia finalizado Aqui na costeira Eles fizeram três baias Fala aí tia Esse aqui vai pro meu canal Mostrar o dia a dia, né? Então o dia finalizado É isso aí Fideliza no like Fideliza no comentário E é nóis Cafézinho Cafézinho Aqui é profissional Só fazendo café aí, mãe Cafézinho natural Isso aí Café Pessoal do meu canal Tá eu e minha mãe aqui Mostra aí, mãe Sua casa Tá eu e ela aqui Vamos tomar um cafézinho Diretamente pro sítio dela Logo, logo Vocês vão ter a atualização Do pó do café O primeiro processo Vou tirar a casca Depois Grava aqui a casca Aqui ó Com o meu tal Aí ó Viu? Já tá ficando branquinho assim Porque aí tá saindo da casca Depois de torrar E fazer o delicioso café Natural A mansão dos buenos Dos oisbeiros Dos oisbeiros Agora a gente tá separando Escolhendo o café Fala então Escolhendo o café Limpando ele pra torrar É, né Tá limpando ele Tirando todas as casquinhas Que sobrou Vem cá, pra você ver Tem que tirar todas as casquinhas Que tiver aqui Alguma coisinha assim Ó, por exemplo Aí você tira Joga fora E separa Pra depois a minha mãe torrar E fazer um delicioso café pra nós Ó, pra ter a ventilação Tá bom fumar Fumaceira Tá todo mundo doido de café Aqui, né mãe? Ah, o negócio tá ficando doido Tá mó fumaceira de café Todo mundo louco Ó, meu pai Ó, meu pai Ficou na brisa ruim, ó Ó, ó Ó, o cafezinho já tá pronto Ficou bom Agora vai fazer um cafezinho E uma orelha de padre Vai mais Orelha de padre Agora, né? Lógico, né? Mais um dia finalizado É Hoje foi um dia produtivo Produzi bastante vídeo Pro meu canal Pro canal da Minha tia Agora eu vou editar Quando eu chegar em casa Tomar um banho, né? Tamo subindo aqui Essa é a estradinha Que todo dia Que eu saio Eu tenho que pegar Pra voltar Lá embaixo é a vila Lá tem as casinhas E é isso aí, pessoal Vou chegar em casa E ainda vou produzir conteúdo Operar um pouco Gravar umas operações Pra postar Nos próximos vídeos E Espero que vocês estejam Gostando Fidelizando no canal Assistindo E Vou produzir o máximo Pra vocês Tentar trazer Um vídeo por dia E quando a gente estiver Em alta produção Trazer dois Um cedo E um à noite Quem sabe? Qual a chance? Então é isso Fidelizando no like Que nos ajuda Incentivando Nos comentários E boa pra nós